Música Olá, sejam bem-vindos ao Contato Direto Um garoto escolhido por Deus para reinar em lugar de Saúl A juventude do pastor de ovelhas Que depois de ser escolhido por Deus para ser rei em lugar de Saúl Só veio a sentar-se no trono muitos anos depois A famosa batalha contra o gigante Golias As tentativas do rei Saúl contra a sua vida, a sua queda e redenção Vamos viajar até a Terra Santa Para conhecer neste documentário especial As origens de um rei admirado pela sua força Confiança e fé Um menino que cruza essas montanhas sozinho Um dia vê todas as terras em volta se tornarem seu reino E assim se abrem as portas para a história do grande rei Davi Música Música 3 mil anos depois Música Música Davi foi um rei excelente Davi foi um rei excelente que tentou unir o povo Davi é aquele rei que a gente venera e que a gente sempre pede que tenhamos a continuação da sua dinastia como o próprio Davi Um exemplo de conduta, de liderança e de fé Davi era, conforme a palavra de Deus diz, um rei segundo o coração de Deus Todos conhecem a fama do rei Mas afinal, como era a vida do jovem Davi antes de liderar o povo de Israel? Davi foi um pastor, muito simples, mas interessante que a Bíblia já começa com Davi já sendo um jovem E os segredos do duelo que marcou a história da humanidade A batalha entre Davi e Golias Música Música Jerusalém, cidade sagrada conquistada pelo rei Davi 3 mil anos atrás O poder do homem que liderou o povo de Israel é conhecido em todo o mundo Mas quem foi Davi antes de ser ungido pelo profeta Samuel? Qual a trajetória do pastor de ovelhas até ser escolhido por Deus? Por que ele foi rejeitado pelos irmãos? E como surpreendeu a todos ao aceitar o duelo contra o inimigo que todos tinham medo de enfrentar? Nossa equipe viajou pela terra santa E a partir de agora vai mostrar com detalhes as origens do rei Davi A história de Davi acontece por volta de mil anos antes de Cristo A região da terra natal permanece praticamente intocada até hoje Davi nasceu aqui na região de Belém A gente consegue avistar a cidade ali atrás Filho de Gessé, o caçula entre oito irmãos Era responsável por pastorear os animais da família em campos como esse Aqui Davi viveu momentos de solidão, de silêncio Davi era discreto, chamava pouca atenção E por isso ninguém imaginava que aquele jovem se tornaria o rei de Israel É um exemplo clássico de uma pessoa que era desconhecida E de repente vira uma figura pública Por ter matado a Golias Uma vista linda, né? O historiador Arya Orovitz destaca que arqueólogos do mundo inteiro Tentam reconstituir os anos da infância de Davi Detalhes preciosos ajudam a compor essa história É um pastor que vive aqui na região de Belém Filho de Gessé Era um caçula da família Ninguém dava nada por ele Davi nasceu numa cidade que não tinha então tanta importância A cidade de Belém Quer dizer, ele nasceu num meio simples Ele nasceu numa família de pastores Então a infância de Davi Se pode dizer que não era uma infância de se esperar Que ele se tornasse o grande rei que ele se tornou Passa toda a sua infância como pastor de ovelhas Fora da família, sozinho Tomando conta do rebanho do pai Segundo especialistas, a Bíblia dá sinais de que Davi era rejeitado pela família Talvez esse fato de ser o menos querido, o menos amado, o mais rejeitado Talvez até maltratado Talvez dê esse motor para ele demonstrar que ele é capaz Os registros bíblicos trazem informações importantes sobre as origens de Davi Como por exemplo a linhagem da família Davi aparece por primeira vez no livro de Samuel Aí no livro de Ruth Sim temos uma menção da dinastia de Davi Por quê? Porque temos a história de Ruth com Boaz Na história de Ruth a Moabita Que conhece um senhor chamado Boaz Depois de voltar de Moab E Boaz junto com Ruth vão ter um filho que vão chamar Oved E depois vai ter um neto que vai chamar Jessé E daí vai vir o bisneto Davi Na cidade de Hebron, ao sul de Jerusalém Está localizado o túmulo de Ruth e Jessé A bisavó e o pai de Davi Apesar da arqueologia ainda seguir em busca de comprovações sobre a precisão desse local A tradição mostra a força da dinastia de Davi Davi era descendente de personagens bíblicos importantes que viveram exatamente nessa região de Israel O pai de Davi, Jessé, provavelmente também tinha terras E uma prova disso é que os três filhos mais velhos de Jessé faziam parte do exército de Israel E naquela época apenas famílias com melhores condições podiam pagar o treinamento militar e as armas usadas nas batalhas Os irmãos mais velhos de Davi eram soldados do exército do rei Saul O então líder de Israel enfrentava vários povos inimigos Os principais deles eram povos que moravam na região, como os filisteus e os amalequitas Diante de mais uma dessas guerras, Saul comete outro erro Uma atitude que leva a sua rejeição Saúl vai para a guerra contra os amalequitas e Deus tem diretrizes muito claras para o rei Não tenha misericórdia deles e não tome suas propriedades Você precisa destruir a propriedade Eis o rei de Amalek! Contrariando a vontade de Deus, Saul poupa a vida de Agag, o rei dos amalequitas E se apodera de animais daquele povo Ei, Saul, há muitos animais bons na cidade Precisamos mesmo matar todos Será que não poderíamos poupar pelo menos o melhor deles? Muito bem, podem trazer E tragam também o miserável do rei deles Uma decisão que logo é descoberta pelo profeta Samuel Tragam Agag, rei dos amalequitas Samuel visita o rei Saul depois da batalha contra os amalequitas E ele ouve um som estranho É o som dos sinos das ovelhas que ele tomou dos amalequitas Samuel pergunta ao rei Saul Você tem certeza que obedeceu a Deus? Fez tudo o que ele pediu? E Saul responde Sim, claro que sim Eu fiz o que me foi pedido E Deus não fica feliz com isso De um lado há Saul Ele é legalmente o rei Ele tem o poder investido nele Mas agora Deus manda Samuel encontrar o próximo herdeiro do trono Naqueles tempos, a figura do profeta levava a palavra de Deus aos homens Eis-me aqui, Senhor Fala Porque teu servo ouve Coube então a Samuel encontrar o novo escolhido para o trono de Israel Farei exatamente como o Senhor ordena Saúl já foi a grande decepção de Deus Inclusive Deus fala para Samuel Olha, para com esse Saúl Chega, não vá mais Mas Saúl não adianta mais Ele desobedeceu minhas ordens E vamos ter que procurar outra pessoa Então Deus manda Samuel para Belém de Judá Davi era responsável pelo pastoreio das ovelhas nessa região Apesar de ser discreto no dia a dia Davi chamou a atenção de Deus E foi aqui, na região de Belém Que Samuel foi buscar Davi para ungí-lo rei de Israel O profeta não deveria se deixar levar pelas aparências para ungir o novo rei Deus adverte Samuel Não se deixa levar pelas impressões Parece um irmão alto, forte E essa frase é interessante Porque Saúl era alto e forte Se destacava Então para dizer Olha, não se deixa enganar pela aparência Porque o que os homens veem Deus vê no coração Os homens veem o aspecto físico Deus vê no coração Então você vai ver Vai sentir E vou dizer quem é o escolhido Quando o rei Saúl Ele começa a não ser mais o eleito de Deus Deus dá uma missão ao profeta Samuel Para encontrar alguém com coração igual ao dele E aí Samuel vai em busca do ungido, do eleito de Deus E procura justamente essa família, a família de Gessé E manda Gessé trazer todos os filhos Gessé apresenta a todos os filhos, menos Davi E Samuel sabe que nenhum deles está destinado a ser o novo rei E o profeta diz a Gessé Deus me enviou aqui Então Gessé obviamente reúne todos os filhos O primeiro, o segundo e o terceiro E depois de ver os sete filhos Samuel não está satisfeito E Samuel diz E Samuel diz, não, nenhum deles é Você não tem mais filhos? E aí o pai imagina O pai diz, ah sim, peraí Tenho aqui um tal Davi Vem Mas ele está aí com as ovelhas O caçula Tem que pasturar as ovelhas Gessé fica envergonhado Ele diz, eu tenho um menino pequeno Ele é só um adolescente, um garoto Ele está lá fora no pasto cuidando das ovelhas Então Samuel pede, chame-o Eu quero vê-lo Samuel o vê Então ele unge Davi nesse momento Mas o jovem Davi só assumiria o trono muitos anos mais tarde Davi era só uma criança Ele não era um homem formado Ele seria o próximo rei de Israel Ele seria o próximo ungido Gessé achou isso absurdo Achou ridículo Na mesma época em que o profeta Samuel faz a unção de Davi Saul se vê atormentado pelas próprias escolhas E abandonado por Deus O Espírito de Deus tinha se afastado do rei Saul Depois ele desobedecer a Deus E quando o profeta Samuel ungiu Davi O rei Saul começou a ter pesadelos Ele não conseguia dormir Seu espírito estava atormentado Saímos para um breve intervalo E na volta veja mais evidências relatadas no documentário intitulado Davi As origens de um rei Davi em hebraico significa amado O rei Davi viveu há mais de 3 mil anos e era conhecido como líder das habilidades As artes de Davi até hoje são lembradas pelas redondezas de Jerusalém Muitos são os que se inspiram nos relatos das conquistas do rei Davi Davi começa a se aproximar Davi é chamado também para tocar a harpa Para acalmar o espírito de Saul Ainda jovem, Davi se tornou um músico talentoso A Bíblia nos conta sobre a habilidade dele com a harpa E como ele era capaz de criar melodias belíssimas Por tudo isso, em alguns dos momentos mais difíceis da vida de Saul Davi foi chamado para tocar para o rei E com sua arte, conseguiu acalmá-lo Quando falamos da adolescência de Davi Davi tocava a harpa com Saul e Saul Porque Saul tinha um espírito maligno Então essa música ajudava Saul a acalmar Na história de Davi e Saul Quando Davi foi trazido para tocar para Saul Saul estava mentalmente doente Ele estava enlouquecendo Primeiro pela inveja Porque ele sabia que outro homem tinha sido ungido como rei Só não sabia quem era A ironia foi levarem essa pessoa para dentro do palácio Só que ele não se parecia com um rei Ele era um pastor e tocava músicas lindas Ele tocou E Saul se sentiu melhor Dizem que naqueles momentos o espírito maligno deixava Saul Simples assim Xoxana é americana Ela e o marido Mika deixaram tudo para trás E se mudaram para Israel há quase 40 anos Aqui o casal vive imerso na história do rei Davi E tudo começa pela música E aí E aí E aí E aí E aí É o que nos trouxe a Israel há 40 anos. Produzimos os instrumentos e nos dedicamos exclusivamente a Deus. É o propósito disso tudo. Aliás, quem compra uma harpa, e são milhares de pessoas pelo mundo, todas acreditam em Deus. O que chama a atenção é que toda a família respira a arte de Davi. Nessa oficina, nos fundos da propriedade, Mika, o marido de Shoshana, fabrica harpas similares às que existiam no tempo bíblico. A madeira que ele usa é sempre extraída em Israel. O design do instrumento foi totalmente pensado depois de pesquisas arqueológicas. Mas o principal é que quando ele faz esse trabalho, ele está inspirado no exemplo de Davi, o rei de Israel. A ideia é reproduzir com a maior fidelidade possível a chamada Kinnor Davi. Essa é a Kinnor Davi. Nós também a chamamos de Kinnor Elijah. E aqui fazemos todo tipo de decoração. Essa é uma das mais simples. A oficina se tornou referência em artas. Mas há exatamente um ano, tudo mudou. O incêndio florestal que arrasou as colinas de Jerusalém destruiu também a loja. Havia seis milhões de árvores plantadas ali. Uma para cada pessoa morta no holocausto. E tudo queimou. Nossa loja também. Perdemos tudo. Mas se for da vontade de Deus, começaremos de novo. A música é a inspiração para o casal não desistir do ofício. Fazemos esta peça. É a ponte que sustenta as cordas. Ela se encaixa aqui. Nós montamos, afinamos, nos certificamos de que esteja perfeito e enviamos para o cliente que fez a encomenda. Ela custa a partir de 3.500 dólares. Ao ar livre, ao lado do rebanho e com sua harpa, Shoshana acredita que dessa forma Davi se conectava com Deus. A medida que tudo vai acontecendo na vida de Davi, acredito que ele percebe que a harpa não serve apenas para expressar seus pensamentos, suas orações na juventude. A harpa é importante, inclusive, depois que ele se torna um guerreiro. Nós estamos num deserto da Judéia, a mesma região que Davi vivia na infância com os pais. Clima seco, arbustos, pedras. E Davi, naquela época, era pastor de ovelhas para proteger os animais da família de invasores. Também de feras como leões que habitavam nessa região na época, Davi desde cedo desenvolveu a habilidade para lançar pedras. E essa técnica, mais para frente, fez com que Davi se tornasse o herói do povo de Israel. A Bíblia diz que Davi chegou a enfrentar um leão e um urso com as próprias mãos para proteger o rebanho da família. E sabe-se que os beduínos e os pastores são mais guerreiros. Então ele era a melhor pessoa para viver naquela era e realizar a transição de uma comunidade tribal para um Estado unificado. Os perigos que Davi enfrentou faziam parte da rotina dos jovens pastores. Um pastor na época bíblica, sabemos que, e temos vários exemplos, que os pastores eram os caçulas das famílias. Quem é o primeiro pastor da cor da Bíblia? Abel. Na história de Esaú e Jacó, quem era o pastor? Jacó, que era o caçula. Ou seja, vemos vários exemplos de que o irmão menor, caçula, era aquele que pastoreava o rebanho. Até hoje em dia, vocês podem ver, na região do deserto da Judeia, na região do deserto do Negev, beduínos fazendo o trabalho que há 3 mil anos Davi fazia. Assim como Davi, marmuda é pastor de ovelhas. E para se defender de animais selvagens, aprendeu a fazer o mesmo tipo de estilingue usado nos tempos bíblicos. O marmuda improvisou uma funda, exatamente como o Davi usava na época. Ele usou dois pedaços de fio, um pedaço de tecido, e aqui ele coloca a pedra no meio, e com ela ele gira e consegue deslocar essa pedra em velocidade e com força. É um pouco difícil fazer, então vou pedir para ele mostrar para a gente, porque ele é mais especialista do que eu. Afinal, é o que ele faz todo dia para proteger as ovelhas que ele pastoreia. O pastoreio e as ameaças enfrentadas no campo preparariam o jovem Davi para um dos maiores desafios da vida dele. Mesmo novo demais para ir à guerra, Davi seguiu rumo ao campo de batalha. A missão era levar alimentos para os irmãos mais velhos. Soldados israelitas acampados no chamado Vale do Elá. Quando pensamos em exército, deduzimos que os soldados recebem tudo o que precisam, certo? O exército está fornecendo armas, comida, mas não é bem assim. Estamos pensando em termos modernos. O exército me daria tudo. Não. Quando você vai para a guerra, precisa levar sua própria comida, sua própria espada, se você quer comer queijo, você precisa trazer seu queijo. Então, os pais de Davi dizem a ele, leve os suprimentos aos seus irmãos. Quando está tendo um conflito com os filisteus e o Davi vai lá, ele vai levar queijo para os irmãos na guerra. Aí, os irmãos não recebem isso bem. Então, você sente uma certa tensão familiar em que as coisas acontecem. No acampamento, mais um sinal de rejeição dos irmãos mais velhos. E quando os irmãos veem o Davi ter uma bronca nele, principalmente o irmão maior, mais velho, de uma bronca, o que você está fazendo aqui? Volta, quem está pastorando aí as ovelhas, você tem uma bronca. E dá a entender que Davi não era o mais amado. E fala a palavra amado, porque Davi em hebraico, sabe o que significa? Significa amado. Dodo. Significa amado. Nossa jornada pela terra santa nos leva onde a fé de Davi foi colocada à prova muito antes de ser coroado o rei. Subir nessa estrada é um privilégio, porque a gente segue o caminho no chamado Vale de Elá. O vale famoso, que carrega muito da história bíblica, carrega muito do que aconteceu mais de 3 mil anos atrás. É a região onde o povo de Israel ficava acampado na época do reinado de Davi. E é o local exato onde Davi enfrentou o gigante Golias. Mais de 3 mil anos depois a gente vê que a região ainda está preservada, como era no passado, com os arbustos, região desértica, com muita pedra. E a partir de agora a gente vai ter o privilégio de poder contar essa história e poder sentir a presença do que aconteceu aqui na época bíblica. Olha só que interessante, a gente passando aqui pelo Vale do Elá, a gente encontra escavações feitas recentemente, nas últimas semanas. O trabalho dos arqueólogos israelenses e do mundo todo não para. Eles encontram objetos aqui, levam para os laboratórios, analisam esses objetos e a todo tempo tentam descobrir novas evidências da presença do povo de Israel nessa região há mais de 3 mil anos e, claro, no período em que Davi foi o rei de Israel. Davi saiu da casa da família naquela direção para levar alimentos para três irmãos mais velhos num acampamento militar. E ao chegar bem aqui nessa região, se surpreendeu ao descobrir que havia um gigante filisteu que ameaçava todo o povo de Israel. Golias desafiava qualquer um a enfrentá-lo, mas ninguém tinha coragem e todos ficaram impressionados quando Davi, até então um adolescente, baixo e com aparente pouca força física, se ofereceu para o duelo. Davi escuta de Golias algo que o deixa enfurecido. Chegando lá, ele ouve que justamente o grande campeão dos filisteus, o gigante Golias, tinha desafiado pessoalmente um soldado de Israel a uma luta. E o vencedor dessa luta, dessa batalha pessoal, que definiria o vitorioso da guerra. E todos os dias, Golias vai até o acampamento israelita amaldiçoando Deus. E ele diz, se vocês são tão valentes, venham lutar contra mim. Davi fica indignado com a atitude dos soldados israelitas diante de Golias. Davi chega e vê essa cena e diz aos homens do acampamento, eu trago comida para os valentes soldados. Vocês são os valentes soldados que deixam isso acontecer? Na antiguidade, resolver as batalhas em duelos de apenas um soldado contra outro adversário não era incomum. Propomos mais uma pausa e regressamos dentro de instantes. Arqueologia já fez revelações fascinantes sobre a vida de Davi e os estudiosos seguem em busca de mais. Uma das cenas mais marcantes na história do rei Davi é a batalha contra o gigante Golias, um dos personagens bíblicos mais relacionados à história do rei Davi. O que que Golias sozinho desafia qualquer um do povo de Israel? Por que esse duelo um a um em vez de um duelo de exércitos? Uma coisa interessante que nós vemos na própria descrição bíblica é que os próprios filhos e os filhos oferecem que um homem somente lute em favor do seu povo. O objetivo disso talvez fosse preservar o povo do extermínio. As pessoas provavelmente duvidaram um pouco dele, aquele menino jovem, de cabelos ruivos, olhando para Golias. Golias era ameaçador. Ele não era chamado de gigante à toa. Algo para os hebreus que vieram do Egito há não muito tempo, baixa estatura, vieram pelo deserto talvez com alimentação precária, chegam aqui e encontram pessoas valentes, pessoas grandes. Os povos da antiga Grécia eram bem maiores do que os povos daqui. Então o medo era algo totalmente compreensível. Os filisteus são originários das ilhas do Mar Egeu, na região onde hoje fica a Grécia. Eles se estabeleceram em cinco cidades na região de Israel. Asdode, Ascalão, Ekrom, Gaza e Gat. A gente vai cruzar esse portal e vai entrar na antiga cidade de Gat, cidade filisteia, povo inimigo de Israel. O interessante é que lá no alto daquela colina existe uma casa que teria sido usada por Golias, o gigante que espalhou o terror entre os israelitas. Vamos lá para conhecer. O que são essas ruínas onde a gente está nesse momento? Bem, nós estamos na parte alta de Gat, Tel Tzafit, no sul de Israel. E aqui nós vemos uma parede bem grande, que se destaca aqui. Lá tem outro destaque na frente. Ou seja, eram cômodos de uma grande estrutura, que vocês podem ver parte dela aqui. E provavelmente o centro administrativo, ou as principais casas e palácios da cidade de Gat, de 3.100 anos atrás, mais ou menos a época de Davi. E aqui nós encontramos indícios da história bíblica. É justamente em Gat que as escavações arqueológicas encontraram pistas sobre a existência de Golias. Nesses cômodos que vocês estão vendo aqui, foram encontradas dezenas de inscrições em cerâmica. Goliat. A língua hebreia e a filisteia eram muito parecidas nessa época. Se escrevia da mesma forma. Goliat significa Golias. Um dos personagens bíblicos mais relacionados à história de Davi. O que é que quer dizer encontrar cerâmicas com inscrições Goliat? Significa o que exatamente? Inscrições como essa não eram escritas à toa. Elas normalmente eram feitas em vasos, ou em cerâmicas, ou em cartas. Mas aqui não é este o caso. Aqui foi encontrado raspado somente o nome desse personagem. Golias. Especialistas estudam a hipótese de o nome Golias se referir a uma patente do exército. Esse Golias descrito na Bíblia era, na realidade, um campeão. Davi estava disposto a enfrentar o campeão considerado invencível. Nesse ponto, a gente tem uma vista privilegiada no vale de Elá, onde, há mais de 3 mil anos, aconteceu a famosa batalha entre Davi e Golias. Naquele tempo, os israelitas estavam acampados na montanha de Azecá e os filisteus estavam bem em frente, na montanha de Surhot. E o que a Bíblia diz é que o duelo entre o corajoso Davi e o gigante Golias aconteceu justamente no território entre esses dois montes. O vale de Elá é uma conexão. Nos tempos antigos, era muito difícil se deslocar pelas montanhas. Então as pessoas cruzavam os vales. E o vale de Elá leva o nome da árvore mais comum por aqui. A árvore Elá. É um tipo de pé de pistache. O vale de Elá é muito importante por várias razões. Primeiro, por ser a principal conexão entre a costa e as montanhas da Judéia. Se falarmos de Jerusalém, Belém ou Hebron, para se chegar ao litoral, é preciso passar pelo vale de Elá. Os exércitos de Israel e dos filisteus pararam para assistir ao duelo. Mas antes disso, Saul quis proteger Davi com uma armadura. Dão para eles roupas de guerra, armadura, tudo fica muito grande nele. E ele fala, eu não preciso de nada disso, porque eu tenho o Senhor como meu escudo. Sem dúvida alguma, sem o Espírito de Deus, Davi não faria isso. Nós ouvimos falar que no momento em que Davi foi ungido, o Espírito de Deus desceu sobre ele, se apartando de Saul, desceu sobre ele, e a partir dali ele começou a fazer coisas que uma pessoa normal jamais faria. Aqui no vale do Elá, onde aconteceu o confronto entre Davi e Golias, a gente consegue, pelo menos, imaginar a cena descrita pela Bíblia. De um lado, o gigante que aterrorizava todos, do outro, o adolescente franzino. Mas apesar de alto e forte, Golias, que tinha uma armadura, era lento. Já Davi era ágil. Ele se preparou com cinco pedras. Davi acertou a testa de Golias e acabou com a ameaça ao povo de Israel. Não houve sequer tempo de Golias se mover ou pensar em reagir. Com a funda, Davi lança a pedra. Uma única pedra no meio da testa. Bum! E o gigante cai no chão. É isso. A batalha está ganha. É um duelo pela honra dos seus deuses e os filisteus perderam. O deus deles não estava à altura. Essa é uma história que emociona? Muito. Muito. Por quê? A gente fala do pequeno lutando contra o gigante. Mas o que serve aí é a fé em Deus, a certeza que ele ia vencer. Você é emocionada? Muito. As glórias do rei já foram colocadas em dúvida muitas vezes. Porém, tudo mudou quando, em 1993, escavações revelaram essa inscrição. Essa é a estela de Tel Dan. É a evidência extra-bíblica mais antiga que nós temos da existência da casa de Davi, quer dizer, da dinastia de Davi. O fragmento de monolito tem inscrições em aramaico. Especialistas acreditam que seja um monumento feito para celebrar a vitória de um rei em uma grande batalha. O que diz exatamente o texto em aramaico? O testemunho dele é que ele venceu o rei Arraseá, que era descendente da casa de Davi. E aqui, essa expressão, casa de Davi, aparece pela primeira vez em fonte extra-bíblica. E o matou. Isso, para ele, foi uma grande glória, como se tivesse vencido um grande reino. Então, isso nos mostra que o reino de Israel, o reino de Judá, que era a casa de Davi, era um reino importante. Os arqueólogos calculam que a estela de Teldã seja do século IX a.C. Doze anos mais tarde, a arqueóloga israelense Eilat Mazar realiza mais um trabalho que chama a atenção. Ela é considerada uma precursora nas pesquisas sobre o rei Davi em Jerusalém? Em 2005, a arqueóloga Eilat Mazar fez escavações aqui. E ela disse, eu encontrei o palácio de Davi. Então, o que os arqueólogos acreditam é que essas pedras fazem parte do que restou do palácio do rei Davi. Isso aqui sobreviveu há mais de 3 mil anos. O arqueólogo Elisho Kron explica que estamos no topo da antiga cidade de Davi. Por isso, esse foi o lugar escolhido para construir o palácio. Pela época de produção da cerâmica e de outros achados, Eilat Mazar concluiu que esse foi o palácio do rei Davi. Pelo tamanho das rochas, de onde estamos também. Décadas de estudos trazem os elementos que só atestam o que conta o livro sagrado. Toda a trajetória de Davi será retratada na série Reis. Nessa quarta temporada vem uma história que as pessoas ainda não viram. A gente vai contar muita coisa antes de Davi ser ungido. Porque além de ter sido o rei mais aclamado de Israel, Davi é apontado como autor dos salmos mais profundos da Bíblia. Os salmos são o grande inário do Israel antigo. E esses salmos são poesias que falam da experiência com Deus no nível individual ou comunitário. E que tem relação com os momentos mais diversificados da vida. Palavras que venceram o tempo e ensinam milhões de pessoas ao redor do mundo até hoje. Os salmos são os momentos de mais conexão de Davi com Deus. Davi, toda vez que está em silêncio, ele está conversando com Deus. E a gente vai ver muitas cenas de Davi tocando harpa, em meditação, em silêncio. E essa solitude é porque ele entende que ele não está só. Ele está junto com Deus. A nova fase de reis mostra a decadência do rei Saul como líder. Ele começa a deixar as questões de Deus de lado para colocar as questões que ele acha que são importantes como prioridade. Ele faz essa troca. E esse talvez tenha sido um dos maiores erros de Saul. Ter feito essas escolhas erradas. Ele fica deslumbrado com a vaidade, com o poder. E com isso ele acaba não obedecendo a Deus. E isso vai gerar consequências, assim, desde a estrutura familiar, com o povo, com tudo, com ele próprio, assim. O público vai poder acompanhar também a busca pelo novo escolhido por Deus. Uma jornada que levará o profeta Samuel à casa do patriarca Gessé. Então o Davi é cuidado pelo Gessé, não porque ele já sabe que ele é o escolhido de Deus. É cuidado de uma maneira familiar mesmo, um pai que cuida do caçula. É um pai amoroso, severo, rígido, mas com muito amor. Eu acho até um pouco de exemplo como comandar uma família, o Gessé, sabe? Alex Moreno é Eliabe, o irmão mais velho de Davi. Faz aqui, birraio. Tem uma questão de rancor, uma questão de poder, que ele quer ter esse poder, mas ele não tem esse poder. Ele, por ser o primogênito, teoricamente, ele seria, sim, o escolhido para ser o líder, para ser o rei. Ele é um cara do exército. E aí, quando isso não dá certo, quando não é ele o escolhido, aí o bicho pega. Escuta aqui, seu birraio. Quando você nasceu, nós já estávamos aqui e já éramos filhos dele. Vem, sente-se conosco. A nova temporada de Reis traz detalhes sobre toda a família de Davi. Nós não sabíamos que você voltaria tão cedo, normalmente você demora a semana. Cristine Fernandes interpreta sua mãe, a viva. Eu estou comando a fome. Claro. Ela faz tudo com muita verdade. Então, assim, os erros que ela cometeu foram de verdade e ela se arrepende de verdade. Ela quer consertar de verdade. De um lado, um jovem com coração puro. Do outro, um rei atormentado. O que houve? Uma relação que se complicará e no meio dela ficará Jonatas. Uma amizade verdadeira, genuína. E, principalmente, os dois têm o mesmo propósito. E isso une muito os dois. Coisa que Jonatas gostaria de ver na sua casa, mas ele não vê ninguém com o mesmo propósito de Davi. E eu acho que Davi também não vê ninguém próximo a ele com o mesmo propósito de Jonatas. Para o diretor-geral da série, Leonardo Miranda, Reis promete grandes surpresas e reflexões atemporais. O que a gente faz é muito mais do que entretenimento. A gente dialoga com a educação, a gente dialoga com a cidadania. Através dessas cenas poderosas, desses conflitos, desses personagens, a gente leva... ... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL